E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai aprender um jeito de dar um chapéu no lençol. Algo bem simples, mas muita gente pede ajuda para aprender. Quer aprender um lençol ou um chapéu? Acompanhe o vídeo até o final porque você está no vídeo certo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, deixa esse like que você sabe que o vídeo vai ser bom. E se enrolar, vamos puxar a vinheta. O que vamos aprender é uma maneira bem simples de dar um chapéu no seu adversário. Método muito utilizado por todos que jogam bola, mas alguns erram demais. Chapéu que o Neymar deu no lateral do La Corunha, quando ainda jogava pelo Barcelona. Vamos adaptar, mas o chapéu é o mesmo, aquele chapéu de cavadinha. Então vai lá, pega a bola para treinar assistindo esse vídeo, já traz a Pepsi com Doritos para depois do treino e vamos aprender o chapéu do Neymar. E como irritou o padrão do nosso canal, aí vai algumas dicas e alguns possíveis erros. Dica 1. Cavar. O nome já diz, cavadinha. Você vai com a ponta do seu pé na direção da bola, arrasta a sola do bico do pé no chão, logo em seguida levanta a bola. Tranquilo por enquanto, né? Essa dica é bem fácil. Dica 2. Peito do pé. Logo em seguida, você deixa a bola subir no peito do seu pé, já levantando o dedão. Em resumo, esse chapéu consiste em você fazer com que a bola suba no seu pé, como se fosse um domínio. Depois você impulsiona a bola entre a ponta e o peito do seu pé no embalo do movimento da sua perna. Dica 3. Em sua direção. O grande segredo desse drible é preciso que você faça todo o movimento na direção contrária da bola. Quando a bola vem em sua direção, você faz o movimento do gancho. Assim será milhões de vezes mais fácil para que a bola suba no seu pé. Faça o teste. Com a bola totalmente parada, tente levantar a bola de cavadinha. Agora, vamos aos erros mais cometidos. Erro 1. Adversário. Esse erro é na hora do jogo. Se você fizer longe demais do seu adversário, ou com ele parado, não vai dar certo. Veja o Neymar. Ele fez todo o movimento quando o adversário veio correndo em sua direção. O segredo de todo drible é esse. Jogar a bola ou drible no contrapé do adversário. Se ele está indo para a direita, jogue na direção da esquerda. Assim sempre completará qualquer drible. Nunca faça muito loja ou com o adversário parado. Erro 2. Confundir. Esse chapéu é de cavadinha, não levantando a bola e dando dois toques. É preciso que você domine a bola e jogue na direção do seu adversário para dar um chapéu. Claro, o chapéu de dois toques também é bem útil e bem fácil. Mas o que estamos focando é a cavadinha. Erro 3. E o último erro. Bola correndo. Vamos focar na dica 3, hein? Lembra que dissemos que é preciso que você faça um movimento na direção contrária da bola para ajudar com que ela suba no seu pé? Então, se ela estiver correndo muito rápida de você, não vai dar certo. É quase impossível a bola não escapar do movimento de cavadinha. Fiquem atentos quanto a isso, hein? E esse erro é muito cometido. Nunca faça com a bola fugindo de você. É um bom chapéu e fácil de aplicar. Todo mundo sabe quando você vai fazendo em jogo. Mas se você fizer sempre quando o adversário estiver vindo em sua direção correndo, sempre dará certo. A posição de copo que gravamos é de costas para o adversário. Mas também dá certo de lado. Da forma como Neymar fez. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Agradeço de todo o coração para quem acompanha o vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, deixe esse like, comenta, compartilha. Aquele todo panoso ajudar a crescer. Galerinha, tem vários jeitos de dar um chapéu no seu adversário. Esse é aquele que você arrasta o pé no chão. É bem simples realmente. Porém tem aqueles macetes que a gente acabou de explicar. Por exemplo, puxar a bola na sua direção. Se a bola estiver indo na direção contrária do seu corpo, fica muito difícil e a bola escapa. Então fiquem atentos a essas dicas que demos aqui no vídeo, beleza? Então pode deixar o vídeo muito longo. Se vocês não acompanham nas minhas redes sociais, me acompanham. Vai estar tudo na descrição desse vídeo. Também tem meu canal secundário, que vai aparecer o card aqui ao lado. E sem esquecer, foi meu irmão que nos ajudou nesse tutorial. Então acompanha ele também no canal dele, que é um canal de nerd. Tá vendo esse cenário aqui? É o cenário dele. Então também aqui é o card aqui ao lado. Se inscreve lá, tem vídeo. E talvez, talvez, eu faça uma participação lá no canal dele falando de Dragon Ball Super. O que vocês acham? Comente aí. Então para não deixar o vídeo muito longo, vamos encerrar por aqui. Valeu, falou, até mais. Quero ver todo mundo fazendo esses chapéus, hein? Tchau! Entendeu? A galera não é só madruga, mas tá distribuindo chapéu. Cê entendeu? Cê entendeu? Que bom. Cê entendeu? Cê entendeu? Cê lembra da episódio do Chaves lá, aquele chapéu? Rorru, puçada, que entêem! Que bom.